Música Mister Vitor, boa tarde Uma derrota pesada da sua equipa aqui diante do Lusitano Mas uma primeira parte em que o Nulo manteve-se Depois de uma derrota por 5 golas Não há muita coisa a dizer Ou seja, a vitória é justíssima Do Lusitano, melhor equipa em campo Mais qualidade de jogo Mais verticalidade no seu jogo Em termos anímicos, não se compara Uma equipa como a Académica Que tem uma vitória em 14 jogos disputados Que está no último lugar E no fundo que estando agora Há duas ou três semanas para cá A procura Equilibrar a equipa no contexto de Ganharmos essa mesma equipa Para atacar a fase seguinte O jogo evidentemente De hoje seríamos do valor Enormíssimo do adversário Uma equipa bem constituída Quero em termos físicos Quero também em termos daquilo que é a constituição do seu plantel Onde mantém de ano para ano O máximo dos jogadores E depois pontualmente vai-se reforçando A equipa com boas estruturas Neste momento Se virmos das dificuldades Preparássemos a nossa equipa Para que de facto Conseguisse manter-se sempre bem organizada Não conseguisse descontrolar Que animicamente mantivesse sempre Níveis elevados no contexto de conseguir Evitar ao máximo sofrer o golo Primeira parte foi bem conseguida Aqui e ali Evidentemente Com uma situação ou outra Que o adversário podia ter feito golo Mas que nós conseguimos adiar Acho que a equipa teve um comportamento Desemblado nesta primeira parte Início da segunda parte Com a saída da bola do adversário Sofremos um a zero E depois parece-me que aí Enfim Houve toda a parte anímica da minha equipa Que se desorganizou E quando Enfim Não temos essa capacidade Para nos mantermos fiéis Aos nossos princípios de organização de jogo Levou que em 20 ou 22 minutos Tivéssemos sofrido 4 gols Evidentemente Que tornou-se Numa derrota pesada Pesadíssima Para quem assistiu Na primeira parte A organização que a nossa equipa teve E com o passar do tempo Enfim Houve o mar do jogo Repito Conseguimos ainda ali Equilibrar o jogo Nos últimos 20 minutos Com as duas substituições que fizemos Viemos a sofrer Mais um golo mesmo No término da partida Pouco há a dizer Há que tirar ele ações Serve exatamente para isso Este jogo Para tentarmos Perceber O porquê De Em outros jogos Também acontecer isto A equipa Quando se for um golo ou dois Chegou Ou dois Pode normalmente E aconteceu em alguns jogos Ser goleado Resta-nos cumprimentar O nosso adversário Mas perceber que foram melhores Que a nossa equipa Ainda não tem A capacidade física Atletica Mental Pelos mais variados fatores Que eu acabei de referir Para um variar E discutir o resultado E discutir o resultado Até ao fim E sobretudo E sobretudo A dignidade Que é o nome da académica Para poder De alguma forma Discutir a permanência Que parece-me a mim Que vamos ainda A tempo de o conseguir A partir 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 A partir